Brasil O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor É Brasil Pra mim É pra mim Ah Abra a cortina do passado Tirada a preta do cerrado Bota a reino do vulgado Brasil Pra mim Deixa Canta de novo Traumador A barrigória Luz da lua Toda canção do meu amor Essa dona caminhando Meus salões Arrastando O seu vestido Redado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Terra boa e gostosa Da morena cestosa De olhar indiscreto Brasil O Brasil O Brasil Vem de vida Tá no mundo Se admirar O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim O Brasil O Brasil Pra mim O Brasil Brasil pra mim Pra mim, oh meu Brasil Brasil pra mim